Reivindicar é um direito do cidadão. O vídeo repórter Carlos Carlos acompanhou a manifestação dos metalúrgicos e conversou com os trabalhadores que lotam para pagar menos impostos. E eu estou aqui nesse ato onde os trabalhadores estão lutando pelos seus direitos. O pessoal já está saindo, indo para a rodovia Chieta. Eu vou acompanhar, conversar com os trabalhadores e ver como estão os ânimos e o que eles estão querendo aí com essa marcha. O ABC! O ABC! O ABC! Essa placa que você está segurando, juros altos, só engorda o banqueiro. Fala sobre isso. É um absurdo, né, meu? Estamos cansados disso. Aguentamos mais esse tipo de coisa, não. Os países aqui precisam melhorar muito. Acho um desastre, né, porque você pagar imposto de renda sobre o PLR é uma coisa injusta, né? Muito imposto descontado da PLR. O valor que a gente recebe está levando muito. Não está bom. A gente tem que lutar para evitar um pouco esse imposto, que é muito alto. Todo mundo agitando os cartazes aí, de a nossa maneira. Você é contra esse imposto? Você acha ele injusto? Eu acho. Se for para descontar, tem que descontar de todo mundo, não só da gente. É um absurdo, absurdo. Eu pago imposto pra caramba, vem o leão, come tudo. Você acha injusto? Injusto. Acho totalmente injusto. Eu não acho certo, não concordo. A gente já paga imposto demais nesse país. Super injusto, porque isso aí é lucro. Então o lucro não tem que descontar nada da gente, não. Lá eles têm um poder de pressão muito grande. O nosso poder de pressão é esse que a gente está fazendo hoje. É o poder das ruas, é o poder da manifestação dos trabalhadores. Você acha importante pressão popular para mudar esse tipo de coisa? Todas as conquistas que os trabalhadores tiveram até agora foi através da pressão, através da luta. Nunca foram doadas, nunca foi fatos. Os trabalhadores acreditem. Se a gente não agir, eles estão acomodados. Tem que vir da gente. Se a gente não fizer isso, não vai mudar. Eu quero dar uma salva de palmas e obrigado pela presença de cada um e cada um de vocês. Muito obrigado. E agora a gente vai ter o prazer de conversar com o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, que já está no estúdio aqui do seu jornal. Boa noite, Paulo. Boa noite. Fazer te receber, viu? Prazer. Novamente. Paulo, você acompanhou de perto essa grande movimentação, esse grande ato. E amanhã várias categorias estarão em Brasília entregando alguns pedidos ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Você acha que é possível todas essas reivindicações serem atendidas pelo governo federal para os trabalhadores ainda esse ano? Bom, é uma corrida contra o relógio. Agora, deu sorte que amanhã, ao entregar para o presidente da Câmara, Marco Maia, possivelmente, Marco Maia seja presidente da República em exercício. Segundo, a mobilização vem num dia muito bom, porque é o momento de receber o PLR. O PLR existe desde medida provisória do Itamar Franco, foi a última medida de governo, o último dia do mandato Itamar. É uma lei desde 2000 e nos últimos anos virou um mecanismo de negociação. Quando as empresas não podem dar um aumento que os trabalhadores reivindicam, elas reforçam o PLR. E essa parte dos lucros, ela não tem imposto para os donos da empresa. Então, é injusto, como muitos entrevistados disseram, e é preciso, agora, antes do final do ano, conseguir essa decisão, porque também é uma medida de enfrentamento da ameaça da crise europeia. Ou seja, com mais dinheiro no bolso, o trabalhador compra mais, a economia gira e o desemprego se mantém em queda.